Música Ei bichinho, isso é um assalto, arriba os braços e não bula nem faça mangunga Arrebola o dinheiro no mato e não faça plantinha Senão eu vou enfiar pra cheirar um bucho e boto teu fado pra fora Perdão meu padre inciso, mas é que eu tô com a fome da moleste Oh meu rei, isso é um assalto, levanta os braços, mas se não aveste não Se não quiser nele, ele vai levantar pra não ficar cansado Vai passar na grana bem devagarinho Não repare se o bairro está sem bala, mas é pra não ficar pesado Não esquece meu irmãozinho, vou deixar teus documentos na encruzilhada Música Orra meu, isso é um assalto meu, levanta os braços meu, passa a grana logo meu Mais rápido meu, ainda preciso pegar a bilheteria aberta pra comprar o ingresso do jogo do Corinthians meu Posse mata meu Música 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 Música